Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente E vou ao samba porque a luz dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fruto uma fé de timidade E fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Eu canto o samba porque só assim eu me sinto contente E vou ao samba porque a luz dele eu não posso viver Com ele eu tenho de fruto uma fé de timidade E fico sozinho, ele vem me socorrer Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Há muito tempo eu escuto esse papo furado dizendo que o samba acabou Só se foi quando o dia clareou Samba é alegre, fala tudo coisa da gente Se você anda tristonho, do samba fica contente Segura o choro, vou te fazer um carinho Meu amor, não sei lá tocando nas cordas do meu cavaquinho Tá legal, tá legal Eu aceito o abomento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um cavalo, de um pandeiro ou de um tamborim Tá legal, tá legal Eu aceito o abomento Mas não me altere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta Eu aceito como a mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Passa como o velho e o marinheiro E durante o nevoeiro Leva o barco devagar Passa como o velho marinheiro E durante o nevoeiro Leva o barco devagar Leva o barco devagar Leva o barco devagar